Que a vida lhe dê muita saliva Pra um berço no carne viva Que seu riso não tenha o menino Que a luz da lua escorra Pela perna e pente-pente E que raios de sol Embaraça seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva Pra um berço no carne viva Que seu riso não tenha o menino Que os ventos sobrem Que você dá o seu favor E você encontre a cama feita Mesa farda, a casa festa Que a boa estrela grude no meio de sua testa E que o mal tenha parede Que os ventos sobrem Que os ventos sobrem Que o mal tenha parede desobrou tudo de bom Que a boa estrela grude no meio de sua testa Que o mal tenha parede desobrou tudo de bom E que o mal tenha parede desobrou tudo de bom E que o mal tenha parede desobrou tudo de bom Tchuk 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 t Obrigada.